Mas pra gente começar, começando o programa de hoje, quem veio? Ele, que quando chega, já deixa o clima aqui tranquilo. Eu que sou muito agitada, adoro, me coloca no equilíbrio. Estou falando do nosso naturopata Daniel Alancosta, bem-vindo. Olá, Carol! Cestando, obrigada, viu, querido, obrigada. Cestou junto com a gente e com um tema super legal. Afinal, vai chegando o final do ano, né, Dani? E é claro que a gente acaba ficando mais, talvez, agitado com tantas coisas que a gente ainda quer realizar. Mas é justamente o contrário que a gente tem que fazer, a gente tem que dar aquela acalmada. E os banhos terapêuticos, eu acho que, que é o nosso tema de hoje, são, assim, neste momento, super bem-vindos pra gente dar aquela acalmada. É, a gente tem essa sensação de que não vai dar tempo, né, que a gente tá sempre correndo. Mas o importante é a gente não esquecer essa questão do autocuidado, né? O quanto o autocuidado é importante. Então, o momento do banho, que já é um momento especial, pode se tornar mais especial ainda, se a gente contar com a ajuda das ervas, né? E aí, contando com como você está se sentindo, como você pretende se sentir. Então, pra cada uma dessas condições, a gente vai ter uma erva diferente. Olha que legal! E aí, o Dani compôs, né, realmente um blend, vamos dizer assim, pra cada banho. Vai nos ensinar como a gente faz, então, esse banho todo especial. A gente tem um exemplo aqui, ao vivo, pra mostrar como ele fica, né? Quando a gente reúne aí, faz o blend de todas essas ervas. E a gente começa, então, eu vou colocar na tela. Olha que interessante! Já, já vou mostrar pra vocês qual é esse, só pra vocês verem que já tá aqui, né? Pra ilustrar bem, pra gente fazer bem certinho. E o final de semana tá chegando também, é um momento que a gente tem um tempo maior, né? Que a gente pode se dedicar com tranquilidade. Então, vamos conhecer o que ele preparou pra gente, pra cada, então, intenção que você tenha. Olha lá! Ai, que linda essa foto! Quem tá cansado? Sexta-feira! Eu vou dizer, quando eu volto da série, eu sempre me pergunto, E aí, Carol, descansou? Gente, qual a chance de eu descansar? Descansou a cabeça. Mas eu não paro. Então, eu entro nessa também. Então, vamos lá. Pra falar de cansaço, você separou alecrim, manjericão, tomilho e cravo. Exato. Então, aí a gente tem especiarias que vão ativar a energia. É isso, né? Isso, exatamente. Então, o alecrim, é o próprio manjericão, tomilho e o cravo, Todos eles têm essa característica de trazer ânimo, trazer disposição. Então, pode ser para o dia de hoje, por exemplo, Que você vai colocar ali pra você ter mais energia, inclusive, pra aproveitar o final de semana. Tá. Mas pode ser também para um domingo, né? Pra você começar a semana já com mais ânimo, com mais disposição. E mais energia. Essas ervas, inclusive, elas vão servir também pra tratar quadro de tristeza, de melancolia, né? E são ervas fáceis, né? É bem tranquilo. Super fácil de encontrar. Aqui a gente trouxe algumas opções, né? Por exemplo, de ervas frescas, se você tiver melhor ainda para o banho. Tá bom. Lembrando, Carol, a gente está falando do contexto do banho, mas eu também posso usar essas plantas na forma de infusão, de decocção. Tá. Um chazinho, igual você está tomando aqui. Juntas, então, pra essa questão. Exato, exato. Pra sensação de cansaço. Então, o banho vai ser um momento especial pra você poder repor as suas energias. Aliás, por falar em energia, como a gente trabalha sempre dentro dessa perspectiva, também essas plantas ajudam, por exemplo, hoje, sexta-feira, teve uma semana mais pesada, então vai ajudar a tirar as energias mais densas, mais pesadas também, te renovar, inclusive, do ponto de vista energético, né? Eu ia te perguntar a respeito disso. Como é que a gente interpreta, então, e entende? Porque é claro que a gente sabe essas propriedades que são conhecidas e eu acho que ninguém contesta, né? E você já nos explicou tanto o porquê. Mas a questão energética é uma coisa que a gente não vê, mas que a gente sente, e eu acredito 100%. Então, como é que a gente interpreta essa questão energética falando da soma dessas ervas? Então, aqui ela vai ter esse estilo de proteção, te fazer a gente tirar aquelas energias que a gente vai absorvendo naturalmente do ambiente, né? E quando a gente fala de energia, Carol, o importante é a gente destacar. A gente está, né? A planta, ela tem energia, então o que a gente vai buscar é justamente a energia dessa planta para que a gente possa melhorar a nossa condição energética. E estas plantas especificamente, então o manjericão, o alecrim, elas têm um grande campo vibracional. Inclusive, a gente já falou aqui que são plantas interessantes para terem em casa, né? Porque elas melhoram também o ambiente da casa, inclusive. Entendi, pensando no campo vibracional. Vibracional das plantas, na própria energia que ela possui e a ponte que a gente faz, que você está comentando, que é a questão molecular, né? Dos componentes químicos que tem essa planta também. Entendi. Então, na natureza, a gente vai perceber que tudo se conversa, né? Então, a gente pode olhar para um nível mais sutil, vibracional, mas aí nós podemos olhar também para o nível químico, bioquímico da ação. Então, por isso que a gente estava falando, né? O banho em si, além de ter, essas são plantas também aromáticas, né? Então, a gente vai ter a experiência do cheiro também dessas plantas. Entendi. Então, isso vai acionar o olfato, as memórias, né? Então, tem outra característica também importante, que é outro mecanismo importante que nós vamos acionar também. Entendi tudo. Muito legal. Mas aí, a gente vai trabalhar muito no banho, muito mais essa questão energética do que propriamente química, né? Por isso que é importante a gente olhar dentro dessa perspectiva. Então, falamos do primeiro, a gente vai para o próximo e eu vou deixar para o final como você vai nos ensinar, claro, a montar e como é que a gente faz esse banho, tá? Vou guardar para o final essa parte. Depois do cansaço, então, o anti-estresse, camomila, calêndula e capim-limão. É esse que a gente vai deixar para o próximo, então? Quer deixar por último esse, Glaucia, para a gente deixar a cerejinha do bolo para o final? Então, vamos para o próximo e depois a gente volta nesse. Olha lá. O anti-estresse é o do momento, né? Desintoxicação. Isso. Esse é bem legal, ó. Dente de leão, picão preto e pata de vaca. Isso. Então, aqui a gente está recomendando, Carol, está aqui. A gente está recomendando especialmente na forma de banho, então, para esse efeito de desintoxicar. O que é interessante? Os nossos pés, eles acabam trazendo bastante, né? Acumulando bastante toxinas, porque toda a gravidade, né? E ele tem também muitas terminações nervosas, tem muita circulação sanguínea, suporta o nosso peso. Então, a minha sugestão para esse banho aqui é especificamente um escalda-pés. Escalda-pés, tá? Porque aí faz mais sentido, você vai deixar ali imerso por uns 10, 15 minutos. Tá bom. Geralmente a gente vai colocar a água morna e aí quando ela já estiver incomodando ali, porque já está esfriando, aí já é o ponto de tirar. Entendi. Então, esse efeito de desintoxicação. Essas plantas, se a gente for pensar do ponto de vista da ingestão, né? Elas são também, agem sobre o fígado, agem sobre a pata de vaca, por exemplo, para pacientes com diabetes, né? Importante ressaltar que se você tem essa condição, é importante consultar um profissional de saúde antes de utilizar na forma de ingestão. Mas como escalda-pés, você pode utilizar sem nenhum problema. Vou lá e já volto e você me responde na volta. Então, se também é legal para potencializar, enquanto você faz um escalda-pés, você toma um chazinho com as ervas numa infusão. Já, já você me conta, porque a gente junta tudo. Agora, falar, né, de toda essa parte terapêutica é incrível. Mas a gente não pode. Vamos lá, que eu deixei uma pergunta para você. Então, aí esse eu vou utilizar na forma de chá também. Especialmente pensando nessas três plantas, né? Então, o picão preto, o dente de leão, que a gente pode utilizar, né, aqui, ele vai ter esse efeito detox. Vai, né? Então, pensando aí até no final do ano que nós comentamos, o ideal é você fazer o uso dessas plantas para desintoxicar, preparar o fígado, porque sempre no final do ano tem aquela escapadinha. É. Eu comecei um pouquinho antes que eu tirei férias, mas é complicado. Por exemplo, pode ser. Inclusive, a gente pode fazer antes e após. Após. Tá, então é legal. Vai fazer ali o seu banho, né, os calda-pés e pode fazer o chazinho. Enquanto isso, você já relaxa também. É, já tem contato com as ervas, já tem ali, né, interno, externo e interno também. Muito bom. Vamos para o próximo, então? Olha lá, mandem perguntinhas no arroba vocêbonita.tv. Ficou muito linda essa imagem aí do ponto. Foi feito, né? Renergizante. Então, quando a gente fala de renegizar, a gente fala de gengibre, alfavaca e jasmin. Isso. Então, nesse sentido também de trazer, né, disposição, energia e trabalhar o sistema como um todo, né? Então, o gengibre, ele acaba sendo um termogênico, né? Ele também estimula a circulação. Por exemplo, para quem tem pernas cansadas, dormência, né? Aí também, tanto o banho quanto o escaldapés pode ser interessante. Pode ser legal. O jasmin, ele tem um efeito junto com a alfavaca que é bem interessante, porque, assim, quando a gente fala em trazer energia, há um cuidado de não ficar agitado, ficar ansioso. Entendi. Então, essas plantas vão trazer energia sem necessariamente que você fique agitado, né? É pensando na parte energética, vibracional que você comentou. Perfeito, perfeito. Como a gente coloca o gengibre? Então, aí você vai fazer fatias, né? Ou pode ser ralado, inclusive. Tá. E aí, no caso do gengibre, que é um pouco mais duro, você pode deixar aqui, o que a gente fez? A gente colocou a água no ponto de fervura, né? Já desligamos e colocamos aqui as plantas, porque são plantas mais leves, né? Aqui o gengibre pode ser interessante você cozinhar rapidamente, uns três minutinhos. Quando é raiz, a gente cozinha junto, né? Aí a gente faz uma decocção. Decoxão. Exato. Já já tem perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV. Olha o próximo, esse também é bem legal. É o do momento, né? A pauta que mais bomba aqui quando a gente fala de sono. Sono tranquilo. Lavanda, melissa e erva doce. Então, já que nós estamos falando de sono, aí o ideal é, naquele último banho, antes de dormir, a gente colocar essas plantas. E aí, o que a gente estava comentando há pouco faz muito sentido também, que é justamente o fazer uso também desses chás. Então, aqui a gente tem três plantas que são calmantes, né? Então, a lavanda, que é mundialmente conhecida por conta disso. A melissa, que também é conhecida em algumas regiões como erva-cidreira. Essa é a melissa que a gente chama de erva-cidreira verdadeira, né? Também, que é a melissa officinalis. E a gente tem o erva-doce, inclusive, né? Então, o que vai trabalhar também é essa questão de acalmar, desintoxicar de certa maneira. Então, especialmente para quem tem o hábito de comer um pouquinho mais tarde, ele também acaba sendo digestivo. Olha, eu vou mostrar aqui para o pessoal. É esse aqui. Mas aí, Dani, deixa eu te perguntar. Se eventualmente a gente não conseguir, você está fazendo sempre três ervas, né? Se a gente não conseguir, ai, Carol, não encontrei, não tenho as três, o que a gente prioriza? Tem uma que pode ser mais importante que outra, né? Quando você destaca ali esses blends que você pensou? Muito boa a sua pergunta. E aí, na verdade, Carol, a gente pode utilizar, inclusive, só uma, né? A gente traz aqui para ilustrar. O que você pode fazer também é você utilizar uma a cada momento, né? Essas três que estão aqui, todas elas são calmantes. Então, você vai ter aí sobre o sono, especialmente as duas, a melissa e a lavanda. Outra coisa que a gente pode pensar também, Carol, é... Ah, eu não tenho a lavanda, por exemplo. Então, macela, outras flores vão ter essa mesma ação de serem calmantes também. Inclusive, você pode ir substituindo ali. O ideal é você criar esse hábito, né? De começar a utilizar e especialmente perceber a diferença. Então, por exemplo, né, hoje, se você tiver condições, faça hoje e observe como que você vai dormir. Então, garanto para você que já faz a diferença desde a primeira vez. E esse banho é legal, então, tomar à noite? Exato. Antes de dormir, né? Exato. Esse tem um horário específico. Os outros, nem tanto. É, por exemplo, aqui a gente falou de energia. Então, para o início do dia, já é mais interessante a gente pensar no travo, canela, né? Que já são mais estimulantes, né? Mas tudo isso também depende, Carol, por exemplo, se eu já sou muito agitada, então eu posso utilizar essas no início do dia, que aí meu dia vai ser mais tranquilo, né? Então, sempre vai depender também de qual é a minha característica e como que eu posso aliar essas características de acordo com as ervas. Vou ter uma reunião, né, que vai gerar ali mais ansiedade, então eu posso utilizar isso também no início do dia. Então, não há regra absoluta. Não há regra. Mas, pensando especialmente no sono, aí faz mais sentido. E aí, de qualquer forma, como a gente está falando de uma possibilidade não só do banho, mas também da ingestão através dos chás, a gente precisa dessas ervas com procedência, né, Dani? Perfeito. Isso é muito importante. Exato. Isso é extremamente importante, né? E aí que você tenha a garantia de qualidade. Tem algumas dicas práticas que a gente pode pensar. Tem que ter o nome científico da planta, então às vezes só tem o nome comum, e aí a gente pode ter uma melhor garantia, ó, CNPJ, se tem... Tudo isso. Tudo isso, né? Se você tem contato da empresa ali, e a característica da planta mesmo, que vai ser extremamente importante. É, olha que bonita essas que você trouxe. Já, já, então, vou deixar tempo pra mandarem perguntinhas no Arroba Você Bonita TV. Vou lá e já volto pra gente ir pro gran finale, esse aqui do anti-estresse, e você vai nos ensinar como fazer esse banho, né? De forma correta. Mande perguntinhas mesmo. E agora a gente vai pro gran finale. Gostei disso, Toninha lá, tá vendo isso? Uxi, esse passeio. Adoro isso. Tava com muita saudade, gente. Não vivo sem meus meninos. Vamos lá. Ó, Carol, antes de a gente mexer aqui, vou pedir pros meninos se eles conseguem mostrar aqui embaixo. Como que... Ah, tá. Isso, porque, ó, a gente tinha água, então já mudou a coloração. Tá quentinha, que delícia. É, então, imagina eu pôr os pezinhos aqui, né? Ai, que coisa boa. Então, o que aconteceu aqui? Embora aqui em cima, né, agora, por favor, a gente já tem as plantas... Você quer mostrar por cima agora? Vamos ver se a gente consegue chegar mais pertinho. Ou... O Toninho vai chegar bem pertinho e vai mostrar aqui de cima, ó. Então, embora as plantas ainda não tenham tido, grande parte delas, contato com a água direto, então a gente já viu lá que tem a coloração. E aí eu vou simplesmente misturar o ar, Carol. Olha isso. Olha, olha... Não. Olha a cor. E aqui a gente tem cavumila, a gente tem o capim e limão, que é extremamente calmante também, e a calêndula, tá? Tá. Dica prática pra quem já faz sempre isso aqui. No seu banheiro, se você for especialmente utilizar o banho, o que você pode fazer agora? Deixa um pouquinho e coa. Tá. E aí você faz o banho só do chazinho, porque se você fizer assim, embora seja gostoso receber as plantas, mas às vezes suja todo o banho. É. Então quanto tempo a gente deixa pra ter esse, né, bem concentrado? De três a cinco minutos. Tá bom. Já é o suficiente, tá? Uma outra dica também, Carol, é o seguinte... E esse é o anti-estresse, hein, que vocês estão vendo aí na tela. Isso, exatamente, é o anti-estresse. Então camomila, capim e limão e a calêndula, né? Tá. Uma outra dica que você pode fazer também no chuveiro é você ter aquele voal, aí você pode colocar as plantas, coloca lá no chuveiro e à medida que a água quente for passando pelas plantas, ela já vai trazendo também esses efeitos terapêuticos. Ainda mais, por exemplo, hoje que tá mais friozinho, geralmente a temperatura tá maior, então funciona muito bem também. Então agora eu vou colocar a perguntinha do público, mas antes, só pra gente finalizar essa parte. Sim. É da cabeça pra baixo ou a gente pode... De maneira geral, da cabeça pra baixo, pensando nas ervas. Cabeça pra baixo. Cabeça pra baixo. Pra respeitar todos os... E a gente faz isso no final, então, é antes de sair do banho. Não é faz o banho com as ervas, aí depois tira tudo com a água, certo? É no final. Exato. Não tá. E aí até o fato de estacoado vai facilitar esse processo. Tá. A escada-pés é mais simples, que aí é ter uma bacia, colocar os pezinhos ali, e aí não dá... Não tem problema ter as ervas. Exato. Entenderam? Então vamos às perguntinhas do público, olha lá. Obrigada, Gustavo. Beijo, querido. Com que frequência podemos fazer uso dos banhos terapêuticos na nossa rotina de autocuidado? Muito bom, Gustavo. Um abraço. E seguinte, aí a gente vai estar separando um tempo pra gente cuidar da gente. O ideal é fazer uma vez ao dia, né? Então, por exemplo, a gente falou aqui do sono, de energização. Então separa isso e a gente criar o hábito, inclusive. Então fazer uma vez ao dia pra gente realmente perceber a diferença. Então fez uma vez, percebeu que melhorou já na primeira vez e aí faz uma sequência. E aí você pode ir mudando as ervas. A quantidade é um... É o que a gente chama de punhado, né? Um punhado, é isso que eu pensei. É um punhadinho de cada um. Exato. Então ter algumas principais aí do que vocês aprenderam, né? Essas quantidades que a gente colocou aqui já são uma boa referência. Tá aí. Tem mais perguntinha? Estouramos tudo? Uma última pergunta, Dani. Assim, a gente falou tanto da questão, então, de utilizar no banho, quanto fazer ali um escaldapés, quanto fazer o chazinho e tal. De qualquer forma, a gente sabe que a nossa rotina é muito corrida e como você disse, vamos tentar colocar pra que isso se torne um hábito, né? Quanto mais a gente fizer, melhor. No entanto, você acredita que mesmo pra quem tem um pouco tempo, mas que fizer, com um espaço até maior, uma pouca frequência, já vai sentir diferença? Com toda certeza. Faz diferença. É, faz diferença. Então, você faz uma vez e você já percebe a diferença. Inclusive, é isso que vai te estimular a continuar. Gente, vamos fazer então, porque é fácil, é acessível, né? Sim, sim. E com essa explicação maravilhosa, depois vocês acompanham e compartilham lá no YouTube, vai estar também no nosso Instagram pra gente saber mais. E as ervas que ele trouxe são ervas hoje bem tranquilas, né? Bem fáceis pra gente encontrar. É, bem fáceis de encontrar. Obrigada mais uma vez. Sempre um prazer receber o nosso querido Daniel Allan Costa, que é naturopata. O trabalho deles vocês encontram no arroba Daniel Allan Naturopata. Os dois N's ficam juntos. Daniel Allan Naturopata e o site hebran.com.br como agradecimento. Quem quiser saber os locais que você tem aí, as suas ervas e tal, aí você pode colocar nas redes sociais pro pessoal de casa. Obrigada mais uma vez, querido. Um beijo, ótimo final de semana, viu? Até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.